Olá turma, tudo bem com vocês? Sou o professor Matheus Gaboardi, bem-vindos a mais um vídeo da série Saindo do Zero. E eu queria começar pedindo desculpas para vocês pela demora em postagem de mais vídeos. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu estava envolvido em alguns outros projetos que estavam consumindo boa parte do meu tempo. Mas agora eu estou de volta para fazer gravagens. Gravagens é ótimo, né? Inclusive para trazer coisas aqui para o nosso canal. Mas agora eu estou de volta a voltar a fazer as postagens com mais frequência, seguir com nossas séries, com nosso aprendizado. Bom, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu queria refletir com vocês a respeito da recomendação de três leituras que para mim são essenciais para você que quer entrar no mercado financeiro, para você que já está dentro do mercado e não entende porque os seus resultados não são como você esperava. E são leituras que para mim vão fazer o tripé, a tríade financeira que é focar na mente, no dinheiro e na estratégia. Que é inclusive o título do meu livro que vai ser lançado no ano que vem. Assim que sair eu posto novidades para vocês aqui embaixo. Vamos lá. Primeira recomendação de leitura para todo investidor. Seja você um trader de curto prazo ou você um investidor de longo prazo. Ou investidor inteligente do Benjamin Graham, que foi considerado inclusive a bíblia do investimento de longo prazo. O Benjamin Graham, para você que não sabe, foi o mentor do Warren Buffett que você com certeza já ouviu falar que hoje é o terceiro homem mais rico do mundo, perderam só para o Jeff Bezos, da Amazon e para o Bill Gates. Dentro desse livro, que não é uma leitura tão fácil de digerir, porém o conteúdo dele, a criação do mindset é fundamental para você que quer investir, seja você um trader ou um investidor. Apesar do livro ser baseado na análise fundamentalista, que ensina você, de certa maneira, montar o seu capital de investimentos para escolher boas empresas, apostar no longo prazo. A criação da forma de pensar, o raciocínio, a forma como o livro encara e desenvolve o mercado é fundamental. Se você quer ser um investidor profissional, você eventualmente, sem dúvida alguma, vai se deparar com esse livro, vai ter que ler esse livro. Não é um livro para você ler uma vez só, você tem que ler esse livro conforme passam as etapas da sua vida, como você vai amadurecendo como investidor, a leitura vai cada vez tendo sentido diferente para você, uma vez que a tratativa do livro, do mercado financeiro, ele é personalizado no chamado Senhor Mercado, que é um personagem que oscila de humor. Ele acorda um dia querendo pagar muito por um ativo seu, outro dia ele acorda querendo pagar muito pouco, e nenhuma das duas situações você é obrigado a concordar com ele, e você pode esperar que a opinião dele se adeque ao valor que você acredita. Enfim, seria muita ousadia minha querer explicar todo o mindset do livro em 1, 2, 3 minutos, o que que seja, porém é uma leitura fortemente recomendada, e esse livro explica, inclusive, a base do Warren Buffett para selecionar e escolher boas empresas, é uma recomendação fundamental para você que está entrando nesse meio. Segunda recomendação, é uma leitura que não necessariamente fala de investimentos, porém com o objetivo nosso aqui é criar um mindset do investidor profissional, recomendo fortemente a leitura do livro Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely. É um livro que explica como o nosso comportamento é irracional, apesar do nosso pensamento ser majoritariamente irracional, nós como seres humanos temos um padrão de comportamento que pode sim ser previsível. E esse padrão gera uma série de vieses psicológicos que uma vez que você os entenda, você compreenda, você não consegue eliminá-los, pois isso é impossível, mas você consegue colocá-los em xeque, e você entender o seu comportamento, é o primeiro passo para você entender o seu perfil, que é o segundo passo para você conseguir montar a sua carteira de investimentos alinhada com o seu objetivo. Saindo um pouquinho do escopo da recomendação de leitura, porém ainda no top, entender o nosso perfil é uma das coisas mais difíceis que a gente pode fazer. A gente não é ou conservador, ou moderado, ou agressivo, como a sua corretora quer te recomendar, como o seu banco quer te recomendar. Ele só cria esses três personagens para te oferecer um pacote pré-pronto, pois é muito mais fácil pegar você e adequar um produto que já existe, do que pegar diversos produtos e se adequar a você. Isso não é errado, é simplesmente a regra do jogo. Só que você não é um perfil único, você não é uma pessoa bidimensional, e você se compreender como um todo vai, sem dúvida, te auxiliar a tomar decisões voltadas para o que você quer. E a chance de ter sucesso no longo prazo com isso é gigantesca. É um livro de uma leitura extremamente gostosa, cada capítulo do Dan Ariely conta uma história, um experimento que ele fez e tira a conclusão. É um livro que você consegue ler em um dia, se você estiver bem engajado. É uma leitura altamente recomendada. E a terceira recomendação é um clássico, O Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, que apesar de não falar de investimentos diretamente, ele fala da base da pirâmide financeira, que é como você deve se portar perante o seu dinheiro. É um livro que realmente é disruptivo. Ele fala da tão famosa Corrida dos Ratos, que se você trabalha e só paga as suas dívidas, você está preso na Corrida dos Ratos. Você vai ter que trabalhar o resto da vida para pagar as suas dívidas. Tem um ditado famoso que diz, quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. E eu concordo plenamente com esse ditado. Você tem que criar um mindset explicado no livro, que é deixar o seu dinheiro trabalhar para você. As pessoas genuinamente ricas, que entendem o conceito de riqueza, sabem que isso pouco tem a ver com o seu salário. E muito mais tem a ver em como você gerencia o seu patrimônio, o seu dinheiro está criando riqueza para você. Enfim, esse livro, ele separa muito bem a pessoa que trabalha pelo dinheiro e a pessoa que deixou o dinheiro trabalhar para ela. São três recomendações fundamentais que falam da mente, da estratégia e do seu dinheiro. Sem esses três pilares que vão estruturar toda a sua base patrimonial, por o seu racional, por trás do seu desenvolvimento e criação de patrimônio no longo prazo, baseado em investimentos, não funciona. Você pode ter muita técnica, você pode ter muito dinheiro ou você pode ter o mindset correto. Sem os três juntos, não funciona. Essas três leituras funcionam muito bem para você que está querendo entrar nesse mercado. Não são leituras completamente triviais, você precisa sim refletir, mastigar o que está sendo dito, porém, sem dúvida alguma, uma vez que você o faça, você vai estar trilhando no caminho do sucesso. Então, turma, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal para mais conteúdo que está vindo aí. Deixa seus comentários a respeito da leitura. Se quiser recomendar algum livro também, fique à vontade aqui nos comentários. Um forte abraço, até a próxima. Até a próxima.